Tirou os lixos agora, depois que o negão morreu, né? Que o negão queria ser herói, matar todo mundo e pronto. Aí agora limpar a nojeira que a gente que comia lavagem é mentira, que ninguém aqui comia lavagem. Não vive bem, né? Porque a gente vive num barraco velho de Itauba, né? Caindo com rato, barata. Mas a gente vai traçando a vida, escorpião, a gente vai traçando a vida, né? Pra você ver, arriscar de pegar fogo, um barraco velho caindo de Itauba, né? Mas ainda deu graças a Deus, né? Aonde tem que botar a cabecinha de baixo, porque eu não vou pra rua, né? Com as crianças, né? E o governo nada vai ver a gente, nada. Que ele desse uma vida melhor a gente, não a casa melhor a gente, porque ele só quer voto. E nada pela gente eles fazem. Só promessa. As dificuldades são que a gente mora aqui, a gente tem uma despesa com a criança. A gente procura assim um ambiente melhor, assim que desse pra gente conviver melhor. Assim, onde o nosso filho, a nossa filha pudesse brincar dentro de uma casa, sem tomada no chão, sem se aperrear com nada, com a parede quase cedendo pra parede. Se assim pudesse haver uma melhora pra gente, ia ser melhor, porque o dinheiro que a gente pegasse de pagar o aluguel, como eu me esforço trabalhando de catador de reciclagem, eu ia investir tanto na minha filha, como pra dentro de casa. Aí se avesse uma casinha pra gente, um lugarzinho grande assim pra gente, mais ou menos uma casinha que desse pra gente viver, pra dizer assim, que é da gente mesmo. Pra quando a gente fosse embora pra outra vida, ficar pra nossos filhos. Aí nosso filho vai dizer, poxa, eu não tive a riqueza, eu não fui uma pessoa rica, não tive nada na minha vida, mas meu pai e minha mãe já deixou muita coisa pra mim. Deixou uma casa, deixou uma coisa, deixou outra pra mim. Aqui tem dificuldade de água também. Aqui, pronto, chegou água, foi terça-feira. Você pode ver aqui que tá faltando aqui muita, tem muito tonel aqui que já tá seco. E a gente enche já pra, quando falta água assim, a gente já tem água dentro de casa, mas já tá faltando. Porque a água chegou, foi terça-feira, agora já tá faltando água dentro de casa. Aqui eu já perdi uma televisão aqui, eu já comprei outra, porque eu não... a energia daqui é muito fraca, o ventilador venta pouco, por causa da energia, que a energia é muito baixa. O gerador de energia ali queimou, eles disseram que ia trocar, não trocaram até agora. Aí, por isso que atinge muita casa aqui, tem o vizinho ali, o vizinho ali que tem uma barraca ali pequena, perdeu uma frise, já por causa disso, dessa energia. Aí ele foi, mandou trocar o motor, aí tá com outro motor, mas só que a qualquer hora, em qualquer instante, pode queimar o objeto dele, deve trabalhar. Eu pensaria assim, poxa, ali tem tanta da casa, e ali, a gente tá ali, a gente tá aqui tudo precisando de uma casa daquela, e a gente sem ter condições de morar numa casa daquela, porque eles tão demorando a fazer aquilo ali. Porque se eles adiantassem aquilo ali, tirassem a gente daqui, ia ser um futuro melhor pra gente, tanto pra gente como pros nossos filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.